Olá, tudo bem? Eu sou a Daniela Velasco, da Grife Velasco, e hoje eu vim aqui falar da importância de fazer as medições para poder comprar um vestido de festa pela internet. Não é possível você comprar um vestido de festa sem medir, sem ter uma fita métrica, a não ser que você saiba suas medidas de cabeça. Bom, um vestido de festa não é uma camiseta, ah, eu visto M, ela é larga, ela é toda soltinha e aí vai servir o M, não. Você vai precisar saber suas medidas, porque ele é um vestido ajustado, em sua maioria, a maioria dos vestidos que a gente vende, eles são mais justinhos no busto e soltos na parte de baixo. Alguns poucos modelos têm uma medida mais justinha no quadril, são ajustados, mas a maioria a gente opta por trazer vestidos soltos embaixo, que é até para não marcar a barriga. Então, vamos lá. O que você precisa saber para poder medir certinho e comparar com a tabela de medidas que a gente sempre traz nas últimas fotos do anúncio? Medida de busto, como é que você vai fazer? Você vai pegar a fita métrica, vai passar aqui no busto e vai no meio do seu busto, tá vendo? No meio, ó, no meio do busto. Então, aqui, a minha medida deu 95 centímetros. Outra medida muito importante, tão importante quanto a do busto, é a da cintura. Porque a maioria das mulheres tem uma barriguinha, então não adianta comprar só pela medida do busto, precisa tirar a medida de cintura e comparar com a tabela. Então, vamos ver. No meu caso, a cintura vai na direção do umbigo, meu umbigo tá aqui. Deu 74 centímetros. Depois, a medida de quadril. Vai aqui no meio do bumbum. Vou acertar aqui, qual o meio do bumbum. A minha medida deu 107 centímetros. Com essas três medidas em mãos, você vai até a tabela de medidas e olha lá. Então, eu vou ver qual o melhor tamanho. Se a sua medida de busto deu, por exemplo, tamanho M, mas a sua medida de cintura deu tamanho G, você precisa comprar o tamanho G. Porque é mais fácil você ajustar o que ficou largo do que ter que devolver. Porque o tamanho M não vai fechar na sua cintura. Não adianta insistir no tamanho menor, porque o seu busto vai ficar largo, né? Você precisa comprar o tamanho correto. Fazendo isso, você não vai ter problema. Pode ser que você não goste do vestido e tal, mas o vestido vai servir em você. Você não vai devolver ou trocar, porque não serviu. Tá bom? Se tiver alguma dúvida em relação às medidas, ou a cor, ou a modelo, pode chamar a gente no WhatsApp. No nosso site tem um botãozinho lá do WhatsApp. E a gente tá sempre disposto a atender vocês da melhor forma possível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí